Olá a todos. Neste vídeo eu gostaria de mostrar para vocês como usar o nosso chatbot, que é o nosso ambiente de conversa. Basicamente a ideia é bem simples. Eu venho trabalhando há um bom tempo para transformar os meus ebooks, que são vários, em chatbot. Você já tem as versões disponíveis em audiolivro, que usando inteligência artificial, não são todos os meus ebooks que estão em audiolivro. Geralmente eu escolho aqueles que são melhores para ser lidos, que tem muitas imagens. Nesse caso específico, eu estou escolhendo alguns para fazer alguns testes para transformar um chatbot, que é basicamente chat-BT e você conversa com o livro, ou se ele responde perguntas do livro. Esse recurso é um recurso que estou testando, fazendo aos poucos, recentemente teve algumas melhorias do chat-BT que vai ajudar bastante a fazer esse processo. Nesse vídeo eu queria mostrar para vocês como que vocês fazem para fazer esse acesso, ou seja, conversar com o livro. Ainda tem fase de teste, então eu estou aos poucos adicionando os capítulos. Eu decidi, por motivos variados, motivos técnicos, motivos variados, colocar por sessão. Então, ou seja, talvez no futuro eu vou fazer com que você consiga conversar com o livro inteiro de uma só vez, mas no momento eu estou fazendo para realmente garantir uma qualidade boa, porque eu estou testando, por um dia também dá para você ter alguma coisa que não seja legal. Eu estou testando por sessões. Então, para você acessar o chatbot, que é basicamente o livro, mas em forma de chatbot, em forma de robozinho que conversa com você, você precisa entrar na página, eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Vocês precisam abrir essa barrinha de baixo aqui, que está aqui debaixo, que se você vier no site pela primeira vez, essa barrinha vai te cumprimentar. Só precisa abrir ela. Quando você abrir essa barrinha, você vai ser direcionado para esse card, que vai te pedir qual é o que você quer. Geralmente você vai precisar de abrir, ou vai abrir para você, tem que abrir essa janelinha aqui para você poder conversar. Eu já tenho aqui algumas conversas que eu fiz, mas o importante é que você, se você tem que escolher, se você tentar, por exemplo, que, se você tentar conversar sem fazer nada, por exemplo, diga-me, diga-me sobre o e-book, por exemplo. Se você fizer sobre isso, ele não vai te responder. Ele vai dizer que, ele vai te pedir para você, eu estou fazendo uns testes, mas, geralmente, ele pede, também escolha aqui em cima, escolha uma sessão. Você precisa escolher para poder falar. Você precisa dizer qual sessão você quer. Vamos fazer o que a gente pega, por exemplo, aqui o prefácio. Acho que a introdução está com um problema, vou testar depois. Vamos pegar o prefácio, estou testando. Eu tenho uma pequena mensagem, dizendo mais ou menos o que eu geralmente faço em cada sessão. Novamente, no futuro, talvez eu coloque para vocês alguma opção de escolher, porque dá um pouco mais de trabalho fazer isso no momento com o chat. Então, sim, por exemplo, você pode dizer aqui, qual o foco do e-book, ou seja, sobre o que o e-book fala, porque se você quiser comprar na Amazon, está disponível na Amazon para comprar. Aí ele vai dizer para vocês aqui, está vendo o seu nome aparece aqui, né? Aí a resposta é aqui. O foco do e-book é fornecer orientações e dicas para jovens acessados, ou seja, está vendo que a gente deu a resposta. Aí você pode continuar a conversa, se você quiser, por exemplo, eu, 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 eu sou aluno de biologia, né? Eu sou aluno de biologia, né? Seria um livro para mim, né? Ou seja, se você for de biologia, será que esse livro é interessante para você? Vai notar que esse aqui é o prefácio, né? Esse não é o livro todo, né? Aí o que ele responde, né? Ele responde assim, o livro pode ser útil para alunos de biologia que estão envolvidos em programas geoscientíficos, né? Correto, né? O que estão interessados em iniciar, embora alguma das informações possam ser mais específicas para de pesquisa de ciência da computação, tem a ver com o meu background, né? O foco do livro é fornecer, tá vendo? Aí você pode conversar, né? Pode ser que você tem um limite do chat BT, eu já estou trabalhando para melhorar, mas é, é, estou trabalhando para melhorar e muito mais, fazer algumas melhorias, mas geralmente é isso, né? Vocês podem conversar, mas tem um limite, né? Que quanto mais você conversa, mais é, é, aumenta o tamanho e que o chat tem memória, né? Por exemplo, se você dizer alguma coisa anteriormente, ele vai lembrar, né? Resumindo, né? São detalhes técnicos que eu estou trabalhando, mas, por enquanto, você pode ir conversando e perguntando e todas as respostas serão baseadas no livro. Então, eu espero que vocês gostem dessa nova inovação que eu tenho testado, um bom tempo com esse teste, espero que vocês aproveitem.